O drama dos cantores que perderam o instrumento de trabalho, a voz. Nesta semana foi a vez da cantora Shakira. Shakira precisou cancelar uma turnê por causa de um grave problema nas cordas vocais. Será que os problemas aparecem justamente porque eles cantam demais? Vozeirão e requebrado inconfundíveis. Foi com essa combinação de força e delicadeza que a colombiana Shakira conquistou o mundo inteiro. Agora, depois de 27 anos de carreira, a voz de Shakira precisou se calar. O primeiro sinal do problema foi no mês passado, quando Shakira se preparava para viajar pela Europa com a nova turnê. Ela notou uma rouquidão que a impedia de cantar. Foi quando recebeu o diagnóstico. Está com uma hemorragia na corda vocal direita. Mas atenção, corda vocal é um jeito popular de falar. A forma correta é prega vocal. A prega vocal é um tecido que cobre ligamentos e cartilagens que estão dando estrutura para que esse tecido possa ter resistência e vibrar. Então, esse tecido é fino e quase na consistência da membrana da mucosa do olho. Então, é muito sensível. A voz é produzida pela vibração das pregas vocais, provocada pela saída de ar dos pulmões. Essa vibração pode ser mais ou menos intensa, dependendo das características da fala. A vibração normal das pregas vocais de uma pessoa ao conversar varia entre 100 e 200 vezes por segundo. Ao cantar, ela aumenta tanto que pode chegar a mil vezes por segundo. A hemorragia na prega vocal nada mais é do que o rompimento de um vaso sanguíneo depois de um esforço exagerado. Pode ser por um grito muito alto ou pelo uso excessivo da voz. E isso é mais comum entre cantores. As notas musicais alcançadas pela britânica Adele, por exemplo, custam caro para a cantora. Ela já precisou cancelar diversas apresentações por conta de problemas na voz. Em junho deste ano, a cantora publicou uma nota logo após um show. Disse que precisou se esforçar muito mais do que o normal e sentia como se precisasse constantemente limpar a garganta. De acordo com tabloides ingleses, a situação de Adele seria tão delicada que ela estaria se comunicando apenas por linguagem de sinais, sem emitir nenhum som. Tudo para preservar o principal instrumento de trabalho. No caso de Shakira, tamanha energia ao longo de tantos anos pode ter ajudado a produzir a lesão. A cantora contou que desde que soube do problema, se entregou completamente ao repouso. Mas não adiantou. Sem voz, Shakira precisou adiar a turnê que passaria por Holanda, França, Espanha e Portugal. Todos os shows ficaram para o ano que vem. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, o repouso, nesses casos, é fundamental. Repouso vocal absoluto. Significa, durante um período, não pode usar voz. Tem que ficar totalmente em silêncio. E quando a gente fala de repouso vocal, não pode, inclusive, cochichar. Para este outro médico, especialista em voz e músico, Só o repouso pode não ser suficiente para curar a hemorragia. Se passa um mês e continua com sangue, o corpo já criou, vamos dizer, uma bolha. Já não é mais só um sangue acumulado. Aí já tem uma cápsula. Encapsulou, não tem nada que vai tirar esse líquido de ódio de dentro. Então, aí a necessidade, realmente, de entender quando tem que ser feita a intervenção. Esses casos de hemorragia exigem um procedimento cirúrgico, uma espécie de lavagem da lesão. Como a corda vocal tem dois centímetros, um procedimento na corda vocal com uma agulha de 0,27 milímetros, É quase imperceptível para a corda. Em 2015, o cantor britânico Sam Smith passou por uma cirurgia para corrigir o sangramento em uma prega vocal. O procedimento foi um sucesso. E ele voltou a cantar com a mesma voz cerca de um mês depois. O esforço vocal feito pelos cantores exige alguns cuidados. E, principalmente, tratamento imediato quando a voz falha. Enquanto Deus nos dê a voz, a gente quer estar aqui com vocês. O sertanejo Zezé de Camargo também passou por um problema nas pregas vocais. Em 2007, ele descobriu um cisto congênito, um pequeno caroço que comprometia a voz. Zezé teve que se submeter a uma cirurgia delicada. A recuperação levou algumas semanas. Na época, o Domingo Espetacular acompanhou o tratamento. O cantor reconheceu que abusou da voz. E, ao contrário do que é recomendado, ele demorou para procurar um tratamento. O cuidado com a voz agora é uma das principais preocupações de Flávia. Ela faz parte de um trio que se apresenta em bares e também é professora de canto. Há três anos, ela teve exatamente o mesmo problema de Shakira. Uma hemorragia na prega vocal direita. Tudo começou, na verdade, com uma tosse, sem mais nem menos. Eu comecei a ficar muito rouca depois disso. Até a música preferida, ela tinha dificuldade para cantar. Neste vídeo, gravado na época, Flávia tenta alcançar a nota musical. E não consegue. Depois de três meses sem voz, a cantora partiu para a cirurgia. O procedimento é feito com anestesia geral. Mas, segundo o médico, é simples e dura pouco mais de 20 minutos. Após a operação, Flávia percebeu uma enorme diferença na voz. Hoje eu estou 100%. Minha voz voltou totalmente ao normal. Eu senti até que a minha tessitura vocal aumentou um pouco depois da cirurgia. O sucesso do tratamento da Flávia é esperança para os fãs de Shakira. Se a colombiana tiver a mesma sorte que a brasileira, no ano que vem, o vozeirão e o requebrado inconfundíveis estarão de volta aos palcos. Até a próxima.